A Romaria, em honra de São Bartolomeu, o advogado e protetor das crianças, acontece desde 1566 em Exposente. Uma tradição que se comemora todos os anos no dia 24 de agosto, na freguesia de São Bartolomeu do Mar, e que é especialmente dedicada aos mais novos e à sua proteção. São Bartolomeu do Mar é o advogado ou protetor das crianças, sobretudo no que está relacionado com a gaguez e o medo. Na parte dos adultos, mais relacionado com doenças como a epilepsia, a gota, problemas de pele. O que é que acontece durante este dia aqui? Pronto, começamos, o dia começa no lugar onde estamos, com a Romaria que consiste em dar três voltas à igreja rezando o terço e com a galinha preta ao colo. Passar três vezes por baixo do andor em busca da proteção do santo. Dar a esmola no prato. Após este ritual, as pessoas dirigem-se à praia onde dão o banho santo, que consiste em três mergulhos em ondas seguidas. Há quantos anos fazes parte desta tradição? Eu faço parte agora desta tradição, para manter a tradição, digamos assim, este ano é o terceiro ano. Muito bem, mas já conhecia antes a tradição, já a vivia? Já há 25 anos que estou cá na freguesia, que eu não sou de cá, não é? Estou cá há 25 anos e o senhor que dava banho já é um senhor de idade, não é? Já com pouca saúde e eu dei continuidade ao banho santo. E como é que é estar aqui? Como é que é dar banho a estas crianças, principalmente? É saudável, não é? É uma alegria imensa. As crianças vêm contentes, vêm à festa. Ao primeiro custa a entrar na água, depois até depois do banho até pedem para ficar na brincadeira, até com a água, com o colega. E há muita gente aqui? Tem, tem, tem vindo muita gente já ao banho, tem, tem. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt